Você está na dúvida se deve comprar um PC ou um Xbox Series S? Então confira a resposta logo após a vinheta. Fala, meus queridos e minhas queridas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Última Ficha, onde vamos falar do nosso queridão Series S, que foi gentilmente cedido pela Microsoft. E antes de mostrar o vídeo, aquele pedidinho. Bem, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, em nossas redes sociais e confira a gente lá no Discord. A gente tem um grupo que fala com uma galera show de bola todos os dias. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. E, se você puder, colabore com o nosso grupo aqui no Última Ficha, aqui no YouTube, onde com apenas R$ 2,99 você pode ajudar a gente a criar mais vídeos e trazer conteúdo para vocês. Então vamos lá! Uma coisa que eu estava me perguntando, e eu sempre falei isso, eu acho que a Microsoft, com todas as estratégias que ela tem feito, com a questão do Game Pass, que a competição da Microsoft começou a ser entre o próprio PC. Ora, se eu já tenho um PC gamer, vale comprar um Series S? Por quê? Né? Roda a mesma coisa. Não tem o Game Pass? Não tem o Windows Store? E aí? Se eu comprar pra cá, não roda aqui? Se eu comprar aqui, não roda aqui? Então, essa é uma dúvida genuína que muitas pessoas têm, e eu tenho também. Mas vamos lá! O interessante, logo de cara, eu digo, se você já tem um notebook gamer, que é o meu caso, ou então, se você já tem um PC gamer, cara, não vale a pena o Series S. Por quê? Que nem eu falei, você vai rodar os mesmos jogos. Claro, estamos partindo do princípio que você tem um bom PC, você tem um bom notebook, você já está na série 20, já está na série 30, entendeu? Aí vale muito a pena. Mantenha o teu PCzinho e é isso. Abraço. E claro, você pode comprar o controle e jogar no seu PC. Então, você vai ter a experiência Xbox aqui dentro. Porém, eu não tenho um PC, Léo. E aí? Também não tenho um Series S. Então, gente, assim, de cara, de cara, eu digo que isso aqui é um monstro. É um monstraço. Olha, mas o monstro não é um Series X? É mais monstro ainda. São duas godzinhas em vez de um só, entendeu? O que que acontece? Vamos pegar como exemplo o jogo The Medium, que é o primeiro jogo exclusivo do Series S, né? Um grande jogo exclusivo, né? Que chamou muita atenção de muita gente. Ele pede, como recomendado, uma 1660 Super. O que acontece? São duas coisas. Primeiro, essa placa, só essa placa de vídeo, nada além dessa placa de vídeo, custa entre 2 a 2.500 reais. Um preço razoável. Sendo que, com a falta de placa que está tendo no mercado, que é gigantesca, você vai encontrar ela na casa dos 3 mil reais. Tem muitas lojas que não tem a placa, você nem sequer pode encontrar. Você vai ter que recorrer a uma 2060, uma 2070, que é muito mais cara. Então, somente a placa de vídeo, para você rodar os jogos que vêm aqui, novamente, pegando The Medium como base, que é o jogo teoricamente mais pesado, você, só a placa de vídeo é o valor já do Xbox. Então, só isso já responde a sua pergunta. Mas, não é só a placa, né? É o computador inteiro. Então, gente, para você comprar uma máquina, um PC que rode os jogos que o Series S roda, e eu não estou falando com o Ray Tracing, eu não estou falando em 4K, não. Isso aqui é uma máquina que roda em até 2K, não é 4K, e até 120 FPS. Então, cara, para você montar um PC desse Nipe, vamos até tirar, vamos até tirar de lado, porque aí você vai precisar de um monitor, vamos botar um Full HD60 aqui, bacana, bom. Você vai gastar, no mínimo, 6 a 7 mil reais. Esse é o preço que está saindo hoje, 6 a 7 mil reais para fazer o que uma máquina de 2.700 faz e roda jogo. E, gente, você tem um Game Pass nas duas máquinas, então vale muito, mas muito a pena. Lembrando, esse aqui é um console de entrada. Então, se você é aquele cara que precisa de 4K, precisa de 120 FPS, precisa de texturas, ai, meu Deus, Ray Tracing e por aí vai, a gente tem que ir no Xbox Series X. O S não vai dar apoio, mas aí também a gente entra em uma outra discussão. Pô, um jogo... Eu estou rindo porque é triste, tá, gente? Um PC para fazer o que o Series X faz. Gente, que a série 20, ela não encara alguns jogos tão bem como deveriam, né? Então, você teria que ir para a série 5. Então, tu vai gastar e quase 10 mil reais no computador, entendeu? Ao invés de comprar um console de 4.600, 4.700. O que é isso, gente? É uma resposta curta e grossa. Vale muito a pena comprar o Series X se você não tem muito dinheiro para montar um computador gamer e ele dá tapa na cara de muito computador gamer aí na casa de 5, 6 mil reais, o que é impressionante. Porém, se você já tem um computador gamer ou um Note Gamer em especial, se já tiver com uma série 20, 60 para cima, ou uma 10, 80 por aí, vale muito a pena, porque o potencial que a gente tem aqui em questão de placa gráfica, tá, é comparado com uma 16, 60 Super, uma 10, 70. Fica nessa casa. Mas sem comparar que aqui tem um sistema completamente otimizado para jogos, você tem um Game Pass melhorado, que o Game Pass do console é melhor do que o Game Pass do PC, você tem uma RAM já DDR6, não DDR4, nem DDR5, você tem um SSD otimizado, completamente customizado, que ele é mais rápido que o SSD do computador. Então, você tem uma série de vantagens que, cara, esse pequenininho, esse rapazinho aqui, que você quase dá para colocar no bolso e leva para qualquer lugar, destrói um PC. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de comentar, curtir, seguir a gente, que a gente quer ver aquele like aqui. Se tiver alguma dúvida, comentário, pode botar seu comentário. Também não esqueça de seguir nossas redes sociais, assim como o nosso YouTube e o nosso Discord, onde tem o pessoal que a gente troca uma ideia muito legal com eles. Todos os links estão aqui embaixo, na descrição deste vídeo. E também, se você puder apoiar a gente a partir de R$2,99, o nosso clube aqui no YouTube, vai ajudar muita gente a trazer mais conteúdo para vocês. Então, um grande abraço e até a próxima.